Você me olha e eu não sei o porquê Mas deve ser porque eu não sou como você E eu também não sou nem tão evoluído Mas eu também não sou nem tão articulado Mas você olha e eu não sei o porquê Você me olha e eu não sei não Eu e você Eu e você Somos pessoas tão diferentes Pois as pessoas são diferentes de nós Você me olha e eu não sei o porquê Mas deve ser porque eu não sou como você O que é que vocês estão olhando? Certamente é porque Nós somos diferentes de vocês Mas pensa bem Todo mundo é É diferente de todo mundo, não é mesmo? Se todo mundo fosse igual Então eu vou dizer alguma coisa Sobre a diferença entre nós E vai ser agora, hein? Vem comigo Eu e você Eu e você Eu e você Somos pessoas tão diferentes Pois as pessoas são diferentes de nós Você me olha e eu não sei Você me olha e eu não sei Você me olha e eu não sei